Hora de conversar com o nosso comentarista, Rinaldo Azevedo. Rinaldo, quer dizer que agora é uma declaração de outro filho de Jair Bolsonaro que gera preocupação? É, pois é. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Gera, sim. E uma observação, a propósito do vídeo que a gente acabou de ver, o general Mourão fala com a cabeça de um presidente da República. É preciso que a gente note isso, o que tem gerado certa intranquilidade em algumas áreas. E talvez isso tenha a ver com o assunto de que eu vou tratar aqui agora. Depois de Eduardo Bolsonaro ter provocado um esparramo nas suas intervenções lá nos Estados Unidos, dizendo um monte de inconveniências das quais eu já tratei aqui, e o Bolsonaro o chamou de garoto, agora outro filho do Bolsonaro, este ainda mais próximo do pai, publicou um tweet absolutamente absurdo, que diz o seguinte. A morte de Jair Bolsonaro não interessa somente aos inimigos declarados, mas também aos que estão muito perto, principalmente após sua posse. E aí vem lá algumas outras coisas que são incompreensíveis, isto é bastante compreensível. Bom, de saída eu digo o seguinte, se existem inimigos que estão tentando matar o Bolsonaro, isso não pode ter esse tratamento ligeiro. Ah, mas está dando importância excessiva ao que disse um filho. Mas espere, é um filho que até a semana passada estava cotado para ser ministro. E sabidamente é o filho mais perto, mais próximo do pai, dos três políticos, dos três que são políticos. Que organizou a sua campanha na internet. Então se fosse uma referência só a inimigos, já seria uma coisa grave, que não merece esse tratamento ligeiro. E em existindo essas pessoas que estão tramando a morte do presidente, ou pensando não sei o que, essas pessoas então tentam receber o devido tratamento legal. Só que não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que existe gente muito perto. Este muito perto significa no círculo de poder de Bolsonaro. Quem estaria torcendo pela morte de Bolsonaro? E ainda ele acrescenta, principalmente após a sua posse. Ora, meus queridos, eu não faço política, eu não sou militante político, eu sou jornalista, eu sou analista político. Como jornalista, como analista político, e mais do que isso, como quem passou dez anos dando aula de texto, e de interpretação de texto, evidentemente há um recado velado aqui ao vice-presidente eleito, Hamilton Mourão. O que é um absurdo. Porque, do Mourão pode-se falar isso, aquilo, contra o vice, mas ele, digamos assim, quebrou lanças para apoiar a candidatura do Bolsonaro, aliás, de modo até inconveniente, quando ainda estava na ativa. E depois disso, tem sido um fiel defensor da causa. Ocorre que, com efeito, ele tem uma cabeça, digamos, mais presidencial do que o próprio titular, porque ele domina um maior número de assuntos, e porque tem uma formação intelectual também bastante superior, que é próprio, aliás, de um general de exército, que é o topo da carreira no exército, um general quatro estrelas. Também causa espécie que o Bolsonaro, ouvido sobre essa declaração, acabou endossando, dizendo, é, de fato, existem muitas pessoas, existem muitas pessoas que estão interessadas na minha morte, que o governo nem começou. Se há interesses que vão ser contrariados, ainda não foram. Então, convém que esse tipo de declaração fique fora do jogo político. Nós já temos problemas o suficiente. Nós não precisamos desse tipo de abordagem, especialmente quando vem do entorno do presidente da República. Na verdade, esse texto do Carlos Bolsonaro deveria ter sido repudiado, esse tipo de mensagem deveria, tanto quanto possível, ser eliminada da internet. É preciso parar com isso. E isso não cria um ambiente que colabore para a paz política. É isso aí. Boa noite. Obrigado, Reinaldo. Boa noite. Até amanhã.